Aí galera, pra vocês verem, as vacas, vem aqui ó, as folhinhas que tá maior, não perdoa não. As vacas acham que isso aqui é capim, ó, aqui na fila da palmeira, essa daqui é a palmeira buriti. Ó o fruto dela aqui. Deixa eu dar uma olhada ali na outra. Ó que palmeira bonita. Essas palmeiras aqui não... Vai ter não. Não tem. Tô aqui no... No Mato Grosso. Aí vocês verem, ó. Lugar bacana. Então galera, eu vou fazer um vídeo do outro lado. E... As plantas estão no churrasco lá. Aí já... Faço outro aí, já vou descarregar logo, logo. E aí... E aí... E aí... Obrigado.